B.O. Mix, S.T.O. Beat Cão, tá ligado aí gatona, tá mó frio lá fora Aproveita esse clima, vamos fazer algo da hora Senta no meu colo, rebola por cima a sua gostosa Que você faz de um jeito que seu maluqueiro adora Com esse sorriso no rosto, me deixa louco Uma perdição, querer falar das curvas do seu corpo Toda tatuada, olhos verde, cabelo na bunda Quando foi beijar foi a primeira e nós faz de novo Faz uma dose de gipo, clima esquentar Que hoje é só eu e você, os vizinhos vai escutar Mas sem me perturbar, porque eu não vou parar Hoje eu posso estar aqui e amanhã não tá É que ver você longe me deixa chateado Porém eu entendo essa distância, eu tô até a trabalho Eu conto as horas pra sua chegada E quando você chega eu te admiro mais dobrado Que ela é linda demais É foda no que faz De vestir do Balmain com a unha decorada Ô menina sagaz, ô menina sagaz Que ela é linda demais É foda no que faz De vestir do Balmain com a unha decorada Ô menina sagaz, ô menina sagaz Eel mix S to no weed É foda no weed É foda no weed Não da dúvida Obrigado.